Vem cá meu filho, vem, se aproxima mais, você tá muito longe Eu não posso chegar muito, muito perto da água não, porque a água tem um efeito assim na minha pele, sabe? Aí eu só posso tocar na água assim quanto é mais necessário, assim mesmo Mas, vem cá, vem cá, chega mais perto aqui que eu vou falar pra você Como é que você vai adquirir os seus membros Mas eu já te digo logo, vai ser uma coisa bem dolorosa, viu? Bom, tudo bem, tudo bem, senhor Lesma, eu não sei bem qual é o nome do senhor Olha, eu não consigo chegar muito mais perto do que isso aí não, porque senão eu vou acabar ficar atolando, atolado aqui nessa terra Eu não posso ir pra muito raso não, senão eu não consigo nem me mover, eu fico aqui paralisado Como é o nome do senhor mesmo, senhor Grande Lesma? Bom, eu me chamo Astrofeira, mas pode me chamar só de Gaston É... olha, eu... eu posso ajudar você, como eu disse antes Mas vai ser algo que vai doer muito Você tem certeza que você quer fazer isso, pequeno... pequeno Ivany? Bom, eu quero sim Olha, por mais que possa doer, mas ficar aqui praticamente com um destino selado de que eu irei morrer em breve Bem, não é algo que eu quero Então, se eu puder evitar isso, eu vou fazer Por mais que dou agora, uma hora essa dor irá passar Então, eu aceito qualquer coisa Agora, e você, senhor Gaston? É... é... o que eu vou fazer pra pagar o senhor por essa... Essa... esse... esse método que o senhor vai me ensinar Eu não sei bem ainda o que o senhor quer fazer pra poder fazer meus membros crescerem, né? Mas... eu quero saber qual é a sua parte nisso Bom, olha, como eu tava te dizendo Eu sou um tipo de lesma diferente, sabe? Eu costumo me alimentar de peixes, mas... Tenho uma certa dificuldade pra... pra pegar eles na água Afinal, é... é um pouco difícil pra mim ter contato com a água Porque eu acabo... liberando alguns... alguns... alguns hormônios Enfim... é... pra mim pegar os peixes dá um pouco de trabalho Por isso que eu estava reclamando com você Porque se a população de peixes está maior Eles... vem mais fácil pra beirada e fica mais fácil pra eu pegar, sabe? Mas se tiver poucos peixes, enfim... você entendeu? Olha, eu mesmo que... irei te ajudar Eu sou uma lesma... muito, muito velha E com isso, esses... esses tempos todos de vida que eu vivi Eu... acabei... me tornando essa lesma que você vê Essa lesma com... com membros E adquiri uma... uma habilidade regenerativa... muito mais forte As lesmas já tem uma habilidade regenerativa muito boa Mas... a minha... como eu adquiri membros Minha habilidade é capaz de regenerar meus membros E eu... eu posso passar isso pra você Eu já... já ajudei outro... outras criaturas antes Mas eu já te digo logo Esse processo é muito doloroso pra você Que é uma criatura... é... vertebrada, né? E... outra coisa Isso pode causar algumas mudanças em você, sabe? É... o outro... o outro... o outro... o outro... o outro wyvern que eu já ajudei Bem... ele teve umas mudanças físicas Isso pode afetar muitas coisas Não é certeza que vai mudar, mas pode mudar Então eu já te aviso logo Primeiramente você vai sentir muita dor E depois... isso pode... mudar a sua... a sua coloração Pode mudar... algum... alguma protuberância assim no seu corpo Algum espinho... alguma coisa... eu não sei Essa... essa... esse meu... meu líquido vai fazer... o seu... as suas células sofrerem uma mutação, entendeu? Então eu não te dou certeza assim de... qual vai ser o total que você vai ser afetado Mas... que você vai ser afetado... você provavelmente vai Você vai recuperar seus membros Mas pode ser que... outras mudanças... de... de outras coisas venham junto com isso, sabe? Enfim... e... como você tá perguntando qual é a minha parte nisso Como sou eu que vou ter todo o trabalho, não é? Eu só quero... que você esteja disponível pra mim Você não precisa ficar por perto de mim a todo tempo Afinal você tem que viver sua vida Mas em algum momento eu posso precisar de você E sempre que eu precisar de você... você vai ter que atender os meus pedidos Seja... eles... quais forem... por mais que sejam... sombrios ou o que... Você tem que fazer o que for preciso pra me ajudar E aí... você está... interessado ainda? É... isso... é... ficou assim meio... uma coisa assim meio... sombria, né? Mas... enfim... se eu não fizer sacrifícios eu não... não viverei nem pra nada E eu não sei... eu tenho a impressão de que por mais que isso pareça um pouco sombrio Você não me parece ser uma criatura assim... malvada Então... eu aceito... eu aceito sim... eu aceito passar por esse processo que você está falando Se eu vou conseguir meus membros... eu aceito... pode fazer o que for preciso Bom... bom... que bom que você aceitou... aí vai... olha... eu... quando eu entro em contato com a água... é isso que acontece... tá vendo? Meus... meus feromônios começam a ser liberados Agora eu vou soltar sobre você... o... o meu ácido E... com isso... ele... ele vai te afetar e vai começar a... a modificar as suas... as suas células Vamos lá... soltar bastante aqui ao redor dessa... essa água que está próxima de você Em breve você começará a sentir os... os efeitos da mudança É... é... essa água... chega a me queimar um pouco quando eu estou em contato... mas... é... já já os efeitos passaram... prontinho... E então... você já está sentindo alguma coisa meu jovem? Não... não estou sentindo assim... nada de diferente não... senhor... senhor Gaston... Deixa eu me ver... hum... vamos lá... Não... ainda estou nadando... normal... é... não estou sentindo nada de... de... ah... É... é... que diferente... o que é isso? Ai... caramba... eu não sei... eu não consigo... não consigo ver direito... o que está vendo senhor Gaston? O que é isso? Ai... Ai... o que... o que que está acontecendo? Hã? Minha cor? O que é isso? É uma... é uma asa? Isso é outra asa? Eu não acredito... Meu corpo... meu corpo... meu corpo cresceu... Mas... mas eu ainda não tenho pés... eu só tenho asas? O que é isso? Você não falou que meu corpo ia crescer senhor... senhor Gaston? Por que que... ué... por que que cresceram só... só asas? Não estou entendendo... e... por que que eu não consigo... não consigo voar? Ah... olha só... fez a maior ventania... mas eu não... não consigo voar... Me explica o que está acontecendo senhor... senhor Gaston? Bom... é como eu te disse não é? Eu te falei... as coisas não são assim tão fáceis... E eu... estimulei seu corpo a crescer... E foi isso que deu para crescer até o momento... ele... Cresceu suas asas... e já é uma coisa... não é? Agora você já consegue se mover na terra... Você não consegue voar ainda... por que você não aprendeu a voar... Você tem que estimular suas asas... é... Fazer exercícios... para suas asas ficarem longas... E ai você aprendeu os movimentos certos... Para você... aprender a voar... Até lá... o que eu pude fazer... foi isso... Agora depende de você... e... Agora de acordo com seus esforços... né... Ai pode ser que seu corpo seja capaz de criar pernas... Ou não... também... eu não sei... Vai depender de você... e agora não depende mais de mim... O que eu podia fazer eu fiz... Tá bom... tá bom... tá bom... tá certo... Me desculpe também... eu não quero ser... ser ingrato... Eu não tinha nada até agora... Só conseguia me mover na água... Vivia parecendo uma minhoquinha... E agora o senhor já... Essa ajuda que o senhor me deu... Por mais que eu não consiga voar... Eu já... já consigo andar... Eu... eu acho que agora com isso também... Eu não vou conseguir assim... Mais nadar como antes... né... Mas... Nadar não é mais tão importante agora... Nesse momento para mim... É... é... Agora minha meta é aprender a voar... Conquistar os céus... Enfim... Muito obrigado senhor... Senhor Gaston... O senhor me ajudou muito... Eu... Vou ver o que vou fazer agora... Para tentar estimular o resto do corpo... Assim como o senhor disse... E ai... Quando o senhor precisar de mim... O senhor pode me chamar... Tá bom... É... é... Ah... Tá certo meu jovem... Tá certo... Eu vim aqui para... Para me alimentar... Mas com esse... Esse movimento todo que teve... Olha eu perdi até o interesse... Viu... Não vou deixar para eu me alimentar uma outra hora... Bem... Enfim... A gente se vê por aí... Meu... Meu caro amigo... É... Como é que é seu nome mesmo... Meu jovem Wyvern? Bem... Quando os meus pais me abandonaram... Eles não... Não me deram... Um nome... Né... Então... Eu sei lá... Eu só era chamado de filho... Mas... Agora eu não sei... Olha... Como você me ajudou a mudar para... Para essa forma aqui... E... Eu não sei... Agora me dá você... Me dá um nome aí... É... É um nome... Não é um nome... Deixa eu pensar... Você agora é um... Um Wyvern mutante... Que tal... Que tal mútuo? Mútuo de mutante? Eu acho que seria... Legal... Não é? Porque muta... De mutante... Você não é fêmea... Você é macho... Então eu acho que mútuo ficaria legal... O que você me diz? Ah... Só mútuo? Você não achou que fica um nome assim... Muito... Muito fraco, não? Eu queria alguma coisa um pouco mais... Forte? Um... Mútuo... Mutante... Mutante... Olha... Eu já ouvi falar assim... Que os tiranossauros... São os dinossauros mais poderosos... Eu acho eles uns dinossauros muito... Muito legais... Apesar deles terem... Braços pequenos... Eles compensam em outras coisas... Então... Eu quero... Usar isso... O que você me diz de ser... Hum... Mutante Rex... Por causa de tiranossauro Rex... Eu acho que... Seria legal... O mutante tirano... Não... Não... Acho que mutante Rex seria melhor... O que você me diz? Hum... Bem... Não é nada mal... Não é... Até que... Até que soa bem... Então... É isso... Meu cara Mutante Rex... Até breve... Espero te ver... Te ver logo... Agora vou... Vou voltar pro meu cantinho ali... Dar uma descansada... Enfim... Uma outra hora a gente se fala... Tá bom? Vá treinar e fortalecer seus membros... Pra você... Conseguir... Quem sabe desenvolver algumas coisas novas no seu corpo... E... Quem sabe até pernas... Ou aprender a voar... Enfim... Se vira meu filho... Agora é contigo... Bem... Agora que o senhor Gaston... Foi pra... Foi na... Foi embora né... Foi na direção da casa dele... Eu vou... Vou fazer alguma coisa... Eu já tinha comido uns peixes mesmo... Mais cedo... Então... Não tô com fome... Vou dar uma... Uma explorada... É... Tentar... Descobrir... Ah... Sei lá... Alguma coisa aqui por perto... Alguma coisa pra fazer... Tenho que treinar também... Pra tentar desenvolver o meu voo... Vamos lá... Ah... Ah... Vou pra decolar e não saio do chão... Tá... Mas não tem nada não... Vamos nessa... Vamos nessa... Vou procurar alguma coisa pra fazer aqui por perto... Afinal também não posso me afastar muito né... Não sei voar... Não sei fazer nada... Vamos nessa... Vamos nessa... Rapaz... Agora que cheguei em casa... Parei pra pensar aqui... O crescimento de membros daquele... Daquele Wyvernizinho foi... Fora de série... Ele deve ter um DNA muito bom... Acho que... Os pais dele deveriam ser o Wyvernizinho bem... Bem fortes... Não são Wyvernizinhos qualquer não... Mas... Ele cresceu... O... O... Os... As asas daquela forma assim... Rápido... Sendo que eu tinha acabado de... De pulverizar o meu... O meu... A minha loção nele né... Eu não sei não... Vamos ver né... Eu acho que ele vai ficar bem forte... Vai fazer... Bastante coisa pra mim... Agora é deixar ele por conta dele... Ele vai treinar agora e... Em breve ele deve... Deve ficar mais forte... Vou ficar de olho nele... Olha só... Que coisinha mais interessante... Que eu achei por aqui... O que você faz aqui então... Hum... Sozinho e... Cheio de problemas assim... O pequeno Wyvern... O que houve... Alguma criatura devolou suas pernas... Foi? Ah... Eu nem te conheço... Você chega assim do nada... Eu tava aqui distraído... E você já vem... Puxando papo comigo... Eu hein... Você é muito estranho... E... Não... Nenhuma criatura comeu as minhas pernas... Eu estou em... É... Fase de crescimento... É... Uma hora ou outra... Essas pernas devem... Devem crescer... Essa é a novidade pra mim... Eu sabia que... Os membros cresciam assim... Depois não... Mas... Enfim... Agora... Eu acho que você não vai poder mais esperar por esses membros... Pra que esses membros cresçam... Não é? Hã? Você... Vai virar... Meu... Lanchinho... Eu estava mesmo procurando alguma coisinha pra me divertir... E achei você... Ah... Caiu numa hora boa... Muito boa mesmo... Eu hein... Que conversa mais estranha... Cai fora ô... Não tenho nada a ver com isso não... Não quero esse... Esse tipo de conversa perto de mim não ó... Quer saber? Cai fora não... Eu mesmo vou cair fora daqui... Valeu... Ai... Sai fora... Sai... Ai... Que isso... Sai pra lá... Ai... Que... O qual... Eu usei... Um tipo de... Ai... Poder... Eu mesmo nem sabia que tinha... Ai... Sai pra lá... Sai fora... Sai... Sai... Vai... Ai... O que é isso... Nossa... Nossa... Ai... Caramba... Ai... Esse bicho é muito forte... Ai... Vai... 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 Eu tenho que sair daqui... Caramba... Eu voei... Eu voei... Ai... Vai... 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 Tenho que me esconder... Tenho que me esconder... Vai... Vai... Vai...